considerada uma das flores mais delicadas e populares da natureza margarida também conhecida como margarita ou margarita maior bonita olho de boi e bem me quer é vista como a flor da pureza do amor afinal que atire a primeira flor quem nunca brincou de bem me quer mal me quer de retirar suas pétalas para descobrir se havia ressuscidade dos sentimentos da pessoa amada na área externa as margarinas mas as margaridas podem se espalhar graciosamente pelo canteiro do jardim formando lindos caminhos e bordaduras já em ambientes internos as margaridas podem ser plantadas em diferentes floreiras e vasos de planta logo se você deseja conhecer mais de perto o significado e as características dessa linda flor fique atento ao vídeo até o final e não esqueça de deixar aquele like comentar bastante e se inscrever aqui no canal se vocês não são inscritos então bora lá saber mais a respeito dessa flor tão delicada que é a margarida a planta margarida vem do latim margarita que significa pérola já na língua inglesa o seu nome é traduzido por daisy uma forma alterada da frase deisiei que significa olho do dia essa tradução por sua vez se encaixa perfeitamente na identidade da flor visto que as suas pétalas se fecham durante a noite e voltam se abrir ao nascer do sol de origem europeia e repleta de características marcantes a margarida apresenta pétalas alargadas e delgadas que contorna o botão central dourado ou amarelo as suas folhas são ovais e seu caule é comprido podendo chegar até um metro de altura quando cultivado no jardim vale a pena comentar suas frágeis flores que aparece duas vezes no ano durante as estações do verão e também do outono bom a margarida apesar de ser uma flor delicada e se adapta diferentes tipos de solo menos nos solos muitos úmidos pois eles dificultam a germinação da semente a luminosidade é um fator determinante para o seu desenvolvimento por isso essas flores que gostam muito do sol como o cacto deve ser cultivado em locais com presença de luz natural se aprofundando em registros históricos acredita-se que remédio à base de margarida poderiam curar doença nos olhos ao contrário de que muitas pessoas pensam existe diversos tipos de margarida na natureza acredita-se que no mundo exista mais de 20 mil variedades de margaridas como a margarida paris a mini margarida branca e as margaridas céu estrelado por sua vez apesar da diversidade as margaridas mais comuns são aquelas com as pétalas brancas e com o miolo amarelo que a gente conhece muito bem a flor margarida branca significa o amor a pureza a paz a inocência juventude criatividade virgindade simbilidade e a bondade contudo esse significado pode variar de acordo com as suas diferentes tonalidades margarida cor rosa afeto carinho e gratidão na cor vermelha impulso amoroso margarida amarela amor leal azul fidelidade e a margarida multicoloridas óbvio que ela representa a alegria bom comente aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo se você gosta faremos mais vídeos relacionados a flores e plantas para aumentar a propagação e florescimento das margaridas no seu jardim é necessário que ao longo do tempo de desenvolvimento da planta você corte algumas hastes que é que é o caule da tolceira que a planta mãe das mudas posteriormente plante o caule cortando em outros locais como vaso floreiras de madeiras e óbvio no jardim como plantar margaridas primeiro corte uma arte que é o caule dela da planta mãe das mudas né e também avalie o local de plantio faça um buraco na terra posicione o caule da margarida e cubra-o de terra até a metade por fim regue o caule plantado na terra a melhor fase para dar vida as novas mudas de margarida é no início da primavera devido ao período das chuvas ficam lindas com as sambambaias na decoração de casa pode ter certeza disso bom é importante lembrar que todo cuidado tem que ser muito muito delicado apesar de resistirem de apesar de resistirem as margaridas para se desenvolver elas são fortes saudáveis precisa de cuidados especiais bom primeiro dela o solo onde a margarida será cultivada precisa ser drenável ou seja a terra deve ser facilmente fácil de absorver a água a luminosidade influencia muito no crescimento das flores por isso a margarida precisa de sol ao menos uma parte do dia não tolera elas não tolera muito frio por esse motivo procure cultivar em locais protegidos as temperaturas né negativas procure regar a margarida ao menos uma vez ao dia porém em horários frescos como no início da manhã ou no final da tarde as podas é retirada de cal dos caules secos trazem força para a flor o corte deve ser feito no sentido diagonal né corte inclinado com a tesoura afiada e limpa o melhor período para realizar a poda da margarida é entre junho e agosto sempre ponha em prática essas dicas bom lembrando que você pode deixar essa opinião em relação que vídeo você quer ver aqui que tipo de planta você quer saber mais a respeito obrigada por assistir o vídeo até o final e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau